Onde fui que eu acertei? Porque onde eu errei, não precisa nem falar. Eu nunca comento erro duas vezes, não. Comento várias que é para ter certeza que não é para mim mesmo. Amigo, quando eu for olhar indireta para alguém, coloco motivo também. Eu sou muito curioso. Como o que o pato disse para a pata? Como assim? Ele falou, vem com a... Qual a cidade brasileira que não tem táxi? Uberlândia. Hoje comecei minha dieta e para comemorar vou pedir uma pizza. A pessoa que compra com o cartão sorrindo é a mesma que paga a fatura chorando. Sou eu mesmo. Toda vez que eu me levanto cedo para trabalhar, eu lembro que não existe nada melhor que dormir. Ai, que sorrida. Às vezes tudo que a gente precisa de alguém que ore nos olhos da gente e diga, pode tirar o resto da semana de folga. Aleluia, Jesus. Comprar é bom demais. O ruim é a sensação do dinheiro indo embora. E tem que trabalhar tudo de novo. O cara perguntou para mim, vai passar a Páscoa na onde? No crédito. Tá tão louco. Diga com quem tu andas e eu direi se eu vou ou não. Dá licença, mano. Tô tão louco. Ai, meus amigos e amigas. Queria perder minha barriga igual eu perco minha paciência. Ai, socorro. Ai, meus amigos e amigas. Queria perder minha barriga igual eu perco minha paciência. Ai, socorro. Meu nível de maturidade depende do amigo que eu estou. Se for o Tonico... Tô maluco! Minha mãe perguntou para mim, Xarapinho, como é que foi a prova hoje? Eu falei, foi igual o Polo Norte, mãe. Ela falou, como assim? Falei, tudo abaixo de zero. Apanhei, mano. A professora perguntou, qual é a velocidade da luz? Eu falei, não sei, mas de manhã sempre chega rapidinho. Deve ser muito difícil ser professor de natação. Você ensina, ensina e o aluno nada. Ai, ai. Tchau, tchau.